Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela e no vídeo de hoje teremos mais uma apresentação de produto, produto que é lançado hoje no momento de gravação desse vídeo aqui ele ainda não foi lançado, mas quando você estiver vendo ele se você for uma das primeiras pessoas a ver o vídeo, é no dia que ele vai ser lançado aqui no Brasil hoje eu vou fazer aqui unboxing e apresentação para vocês do Huawei Watch GT3 SE por muito tempo o GT3 foi o meu smartwatch de uso pessoal, assim como quase todos os outros smartwatches da Huawei eu adoro, um fator que me leva sempre a utilizar é a questão da bateria durar bastante, quem acompanha o canal sabe que eu utilizo desde as primeiras versões dos watches da Huawei e até as bands também passaram quase que todas por aqui só procurar no canal aí, Rodrigo Portela, o nome do relógio se você quiser, que você vai encontrar o vídeo de hoje é a apresentação porque o produto é lançado hoje no Brasil então daqui a alguns dias, já vai ter mais dias que eu vou estar utilizando ele talvez vocês já vão ver o review onde eu vou trazer um pouco mais de informações do que no unboxing vou abrir, vou tirar ele da caixa agora e óbvio que eu já vou falar para vocês as informações mais importantes basicamente que você precisa saber, beleza? Vamos lá, vamos começar começando por aqui pessoal, olha a caixinha do bicho aqui ó, o Huawei Watch GT3 SE de Special Edition dá uma olhada aqui ó, quem está familiarizado já com os relógios da Huawei, os smartwatches vai ver que ele é bem parecido aqui com a versão Runner da Huawei, tá? que inclusive tem até um preço parecido com esse cara aqui aliás, esse cara aqui, para mim, quando eu vi as especificações na apresentação com a Huawei me chamou para saber um pouco mais do produto eu achei ele uma, cara, é uma fusão de GT3 que eu usava aqui com o Runner, com umas coisas que só tem nesse aqui nesse modelo aqui que vocês vão ver durante a apresentação desse vídeo bom, voltando para cá, a caixinha está aqui esse é o modelo verde, eu pedi o verdinho para a Huawei já mostra a cara do produto aqui, lateral nada e aqui na traseira a gente tem algumas informações como a versão do Bluetooth e todas essas coisinhas dá para ver que está lacrado aqui ó, lacradinho vamos pegar o Caniva do Velho Oeste que não trabalha há muito tempo aqui no canal e vamos romper o lacre, daria para puxar, tá? aliás, cortei a caixinha aqui, desculpa a galera da Huawei vou ter que devolver o relógio infelizmente esse aqui não vai ficar no canal tá, mas ó, cortei o lacrezinho aqui e vamos baixar o bicho aqui cara, óbvio que não vem nada de diferente na caixa aqui é o relógio, um carregador, a pulseira e é isso aí ó, primeira impressão, olha aí o bichão o contador aqui, né, ó, dos minutos, ó de 5 em 5, 5, 10, 15, 20 apontando aqui a partezinha verde aqui para o norte e vamos tirar ele daqui vou tirar ele daqui, deixar ele de lado por enquanto aqui nesse cantinho aqui e vamos ver o que mais que vem dentro da caixa óbvio que a gente já sabe, né, que eu imagino que eu falei para vocês dentro da caixinha aqui vem aquele carregador que a Huawei, esses smartwatches deles sempre carregam via indução então carregamento sem fio e o padrão de carregamento desta vez aqui deixa eu abrir aqui se eu ver, é continua um padrão USB tipo A para você colocar no seu carregador e aqui ó, o cabinho mais ou menos uns diria que uns 60 centímetros do tamanho do cabo e USB A né, poderia ser USB tipo C já que os carregadores a maioria agora já está vindo USB-C mas é A e aqui a base de carregamento sem fio para você carregar o seu relógio o Watch GT3 SE do outro lado aqui vem o que? manuels deixa eu ver manuels, ó warrant card cartão de garantia lembrando que tem garantia no Brasil esses smartwatches da Huawei não esse meu aqui, ó se vocês observarem tem uma coisa escrita muito bonitinha aqui, ó only for testing not for sale então a gente que faz produção de conteúdo recebe esses produtos aqui às vezes eles ficam aqui no canal aliás, Huawei por favor, deixa aqui vocês sabem que eu sempre utilizei os elogios de vocês eu adoro sério, eu gosto muito mesmo enfim tem uma galera que fala ah, eu só não uso porque não tem Strava não dá para instalar aplicativos no geral ainda de terceiros aqui então não dá para instalar Strava nesse cara mas, porém, eu tenho uma novidade para vocês já estava utilizando no GT3 não a versão SE tem um aplicativo à parte que chama HealthSync ele sinca seus dados da Huawei, né que é o Huawei Health com o HealthSync e o HealthSync joga para o Strava então o HealthSync sincroniza os dados capturados pelo Huawei Health e joga lá para o Strava é um aplicativozinho que a versão paga você pode baixar free e eu paguei 13 reais na versão e funciona ele vai pegar as atividades que você registrou no relógio e se você deixar marcado ele já vai subir automaticamente para o Strava então, tá legal ó pessoal e mais nada é o que vem na caixa o relógio, a pulseira, o carregador os manuaizinhos e mais nada vamos tirar ele daqui, né vamos tirar tem um negocinho aqui que vem sempre para segurar os relógios deixar aqui de lado olha só ele mais de pertinho veio uma poeirinha aqui já veio na caixa, tá essa é uma tela aqui AMOLED, pessoal então ele tem tela AMOLED a caixa aqui é de 46mm então é um relógio grandinho, né de tamanho padrão que a gente já tinha a caixa, aliás não é uma caixa igual dos outros mais caros que você conhece por aí ele é levinho mas essa caixa aqui não é uma caixa de aço não é uma caixa de alumínio é uma caixa que traduzindo na língua nossa aqui ela é um plasticão, tá é um plástico resistente essa caixa aqui que torna ele mais leve melhor para transmissão das antenas de GPS que a gente já vai falar já mas não é uma caixa que é uma caixa de aço, né então é uma caixinha aqui, ó que é de... é um plástico, cara ó, abri, pessoal para vocês verem a pulseira a pulseira é aquele padrão Huawei a pulseira dura muito essas pulseiras aqui, ó da Huawei não desgasta é muito boa, cara aliás, você tem versões a preta e a verde nesse produto aqui e é difícil de você encontrar aliás, não vende essas pulseiras originais na loja oficial no site da Huawei tá, nem na loja parceiro que nesse caso aqui no lançamento a parceira de vendas desse watch aqui para comprar no Brasil é a Magalu, tá até o dia 13 de fevereiro ele vai estar por R$1.399 depois ele sobe só R$40 vocês sabem o que aconteceu com a Americanas aí, né então antes a Huawei tinha as parcerias com mais lojas e com a Americanas e agora a parceria desse ano está lá com a Magalu espero que no dia que você esteja vendo esse vídeo vou deixar o link aqui na descrição esteja disponível na Magalu se não tiver ainda disponível na Magalu acessa um outro link aí que no AliExpress sempre tem no AliExpress óbvio é sempre mais barato você tem que esperar um pouquinho mais para chegar é, mas às vezes tem gente que prefere certo? o link vai estar dos dois aí na descrição voltando aqui então as pulseiras você pode encontrar também no AliExpress às vezes a galera já compra e tem disponível também no Mercado Livre tá ó, detalhe da caixa então vocês estão vendo aqui ó, aqui ficam as antenas ele tem até 5 sistemas de localização por isso a localização desse cara aqui é mais aprimorada do que o do próprio GT3 tá é basicamente o mesmo sistema de localização utilizado pelo Runner pela versão Runner da Huawei tá essa aqui não gira tá, essa coroa aqui né em cima da caixa que é de 46 milímetros ela não gira esse botãozinho aqui a gente vai ligar já ele esse botão tem uma função de girar no GT3 eu acho que nesse aqui não tem ele tem um outro botão aqui na parte de baixo e tem saída aqui ó de áudio então você pode atender ligações com esse cara e pode fazer ligações obviamente você pode falar que ele tem microfone pra captar a voz e ele vai também sair o áudio aqui inclusive reprodução de música também tá dando pra ver pessoal o detalhe que eu falei ele é uma versão que ele é em plástico não é de nada de alumínio nem a parte traseira aqui ó tá e aqui a parte de soltar as pulseirinhas é aquele sistema da Huawei prático e rápido puxou aqui ó você vai soltar as pulseiras rapidinho e aqui a parte dos sensores né a parte que vai fazer o carregamento também aqui por trás e a parte dos sensores de batimento cardíaco a aferição de oxigenação sanguínea tá tudo localizado aqui nessa parte de baixo vamos ligar a tela aqui enquanto eu tenho oportunidade né espero que ele tenha vindo com bateria veio ó já tá mostrando aqui o Huawei ele vem aqui com Harmony OS 2 ele tem coisas que só vão funcionar neste aqui tá não funcionam nos outros modelos coisinhas que a gente vai falar durante esse vídeo ó ligou aqui então agora eu vou escolher a língua aqui né ele tem o português obviamente olha que fluido que é pessoal fluidaço vou fazer aqui a conexão e volto depois que eu tiver feito a conexão já com o aplicativo da Huawei e ele tiver sincado com o meu smartphone vou aproveitar e vou fazer um negócio aqui ó a galera sempre fala né ai funciona com um iPhone eu vou ligar no iPhone vou poderia ligar no Android aqui mas vou fazer a conexão em um iPhone pra mostrar que funciona nos iPhones galera que rolê demorou horas cara até eu vim aqui voltar que passou dois segundos pra vocês demorou horas eu quis sincar com o iPhone eu sinquei ele com o iPhone né e aí pediu pra atualizar aliás eu falei de Harmony OS 2.0 ele atualizou pra Harmony OS 3.0 atualizou só que aí não veio umas funções que eu falei não era pra ter um negócio aqui que ele seguia um estilo né você faz uma foto ele combina com a sua roupa com o que você fizer a foto ele tem um mostrador que pode combinar ele te dá vários eu vou mostrar pra vocês aí não tinha opção então já vi que de cara no iPhone não aparecia né no iOS não aparecia essa opção além daquela opção que a gente já sabe que não funciona também que é a função de transferir música isso aí mas o resto tudo funcionou tava ali os mostradores e tal só que o mostrador que veio ó que vocês tão vendo aqui agora não era esse mostrador aqui que veio a hora que eu sincronizei com o iPhone tá com o iPhone 14 Pro Max não era esse era um outro azulzinho vou clicar aqui mostrar pra vocês e veio nesse aqui ó incrível né porque agora ele tá sincado com o Android agora eu sinquei com o Android e ele veio esse aqui ó ele veio esse aqui a hora que sincronizou com o iPhone tá e a hora e eu resetei tá resetei de novo e a hora que eu voltei pro Android ele voltou pra esse aqui mas vamos pra gente aprender né ele voltou pro padrão que vem com o dispositivo então é esse aqui já tinha mostrado todos os detalhes do produto né mas então ele vem com essa watch face aqui que é pra combinar né esses números aqui da caixa da parte externa da coroa é pra bater com onde vai ficar andando aqui os ponteiros né então você vai ter referência de horas meia hora 15 minutos 45 hora inteira fração aqui por cada 5 minutos então ele vem com essa aqui mas a que não veio no iOS que permite você customizar é essa aqui tá eu já vou mostrar mais detalhes mas ó essa aqui só no Android então essa aqui ó eu tirei uma foto aqui peguei uma foto que eu tinha feito de uns tomatinhos e ele customizou e fez um mostrador desse aqui ó pra combinar ou bater com estilo de roupa pra fazer a combinação com a sua roupa enfim ó tem horas que parece que essa parte aqui é mais escura de baixo né pessoal mas é minha luz tá ó ela é exatamente igual se eu deixar assim ó de lado ela é meia cinza essa parte aqui tá bom então vamos lá vamos começar então depois dessa novela o vídeo vai ficar grande como sempre começamos aqui ah teve duas atualizações depois que eu passei pro Android atualizou uma vez atualizou outra vez eu fui pra academia voltei e teve mais duas atualizações atualizou uma vez no iPhone que atualizou pro Ryman OS 3 e depois teve duas atualizações pro Android caraca vou clicar aqui ó e eu vou colocar na watch face que eu gostei eu gosto dessas digitais tá ó eu tenho algumas que eu já utilizava nos outros da Huawei essa aqui por exemplo ó eu gostei demais essa aqui é legal e a hora que você ele tem o modo always on display né quando você colocar o modo always on display vai ficar praticamente as mesmas informações só que no modo de economia de energia tá essa aqui ó se você segurar ela não tem customização mas tem algumas ó por exemplo essa essa dá pra você customizar ó você vai pra cima é vermelho pra cá é amarelona tá vendo então algumas ó vou deixar essa aqui algumas você tem a opção de fazer uma customização por exemplo essa aqui que veio padrão você pode customizar essa parte de dentro aqui tá vendo ó então eu vou clicar aqui no coração poderia escolher clima altitude tudo isso aqui dependendo do jeitão que você quer tá aí aqui na parte de baixo também se eu clicar eu posso configurar do jeitinho que eu quero tá mas eu vou vou deixar vou clicar aqui e vou deixar por padrão aquela que eu gostei eu gostei dessa aqui pessoal gostei sei lá eu gosto assim ah dá pra ver né pela cor da pulseira que tá aqui que eu gosto meio de verde limão de verde aliás pedi pra Huawei mandar o verde pra mim vai ficar essa aqui vamos então para as configurações eu já tinha puxado aqui de cima não fiz nada sozinho aqui não tá uma coisa que eu já percebi o Huawei GT3 ele pega essa área toda aqui ó não fica escondendo informação tá vendo que come um pedacinho das informações tá o GT3 não faz isso as informações ficam todas certinhas aqui na parte de dentro já falei que a tela é uma tela AMOLED 1.43 polegadas essa tela aqui 460 por 460 ppi de densidade tá tem brilho automático tá vendo ó aqui em cima a gente vê as configurações a parte de drenar quando você entrar na piscina porque ele tem alto-falantes aqui né então você pode apertar pra drenar aqui você tem o modo encontrar o telefone bloquear a tela que é legal também quando você tá na água também lanterna não perturbe alarme e a tela sempre ligada que eu ativei eu vou desativar ela por enquanto só pra gente mostrar o Always On Display tá e vou partir pra cá ó vou voltar aqui pras configurações e aqui em configurações a gente tem aqui os cartões personalizados na parte de cima eu vou começar aqui pelo bluetooth então você pode adicionar aqui um fone de ouvido sem fio pra poder sincar com o seu relógio já que ele vai ter músicas aqui caso você queira fazer um treino só com relógio e fone de ouvido mostradores aqui ele vai ter o mostrador então se eu clicar aqui ele vai mostrar as opções dos mostradores que eu tava mostrando e aqui ó AOD Always On Display eu vou ligar aqui Always On Display e ó marcar pra levantar o pulso você pode marcar essas opções e aqui a tela de início se você quer no formato de lista ou no formato dos ícones tá? ó posso deixar aqui nos ícones esse modelo aqui como eu disse a coroa não tem função de girar então quando você tiver aqui no formato lista ele não vai girar você tem que ir com o dedinho tá? vou deixar aqui ó veio já veio nem precisou ó Always On Display daquela dessa watch face aqui que eu mostrei pra vocês vamos voltar pra cá ó você viu? é legal ela basicamente bate com a watch face quando tá ligada só vai sumir algumas informações ó vamos deixar ela ser ativada de novo que agora eu desliguei Always On Display e ela vai ser ativada logo ativa aí fia vai tá com aí ó aí fica aí ó marcando desse jeitinho aqui tocou óbvio que ele vai voltar vamos de novo aqui pras configurações puxou duas vezes pra ter acesso às notificações eu vou ligar aqui galera a parte dele ficar com a tela ligada tá em 20 minutos só pra pra enquanto a gente vai fazer essa apresentação aqui tá? então voltei pras configurações vamos aqui clicar em configurações e na parte de configurações ó mostrador e os relógios já passei cartões personalizados onde a gente pode personalizar a sequência das coisas que vão aparecer quando você gira o dedinho de um lado pro outro já vou mostrar pra vocês então aqui ó frequência cardíaca a modo de medição de oxigênio registro de atividades o clima as fases da lua o sono que é basicamente isso aqui ó cliquei ó quando você vai pra cá ó tá o batimento cardíaco aqui a eferição do oxigênio as suas atividades o clima né vai tá tudo marcado aqui inclusive acho que tem mais informações pra baixo ou clicando ó clicando você tem mais informações do clima sempre pra voltar pra esquerda aqui a fase da lua e aqui o sono que não medimos nada ainda acabei de tirar da caixa é basicamente isso voltando pras configurações vamos lá em configurações cartões tela e brilho então ele tem brilho automático ó você tem tela ligada deixei pra 20 minutos só por conta da apresentação agora tela e brilho ó brilho você pode setar no manual se você quiser tá mas ele tem brilho automático então tá marcado o brilho automático o modo sono no automático você pode marcar pra não se você quiser apertar pra definir o horário que você vai estar deitado ou não tela ligada de 5 minutos até 20 minutos por conta da apresentação aqui vou deixar 20 minutos tá sons de vibração eu coloquei aqui já tinha colocado aliás no iPhone agora vou ter que fazer de novo tem os toques o volume do toque de quando tem alguma notificação transições de treino é o volume das transições de treino que ele vai falar pra vocês tá quando você atinge meta essas coisas não perturbe vibração forte eu gosto de deixar na suave vou deixar vibração suave e aqui o silenciar se você caso queira no modo silencioso quem gosta de definir um pin aqui uma senha pra utilizar o relógio pra quando tirar do pulso pode definir gerenciar gerenciar permissões aqui acessibilidade botão inferior aqui você vai dar qual comando aqui o que você vai querer que esse botão faça quando você clicar cliquei aqui ó por padrão ele tá no modo treino você pode colocar qualquer uma dessas coisas aqui o status de treino frequência cardíaca vida saudável sono, estresse então é um atalho nesse botão aqui você pode definir vou sair daqui ó e ver que aqui ó o padrão que veio é o modo treino tá e aqui no modo treino você tem algumas coisas que a gente já vai passar já vou passar pra vocês vamos voltar pra lá então botão inferior depois a gente volta ali pras configurações de treino configurações de treino é o que a gente já tava ali dentro agora né se eu clicar aqui você vai ver que tem transições de treino tela sempre ligada você pode definir pra ligar a tela a tela ficar sempre ligada enquanto você estiver treinando a detecção automática de treinos se você clicar aqui ó ele vai detectar os treinos automaticamente ele dá um recadinho pra você aqui vou marcar isso aqui tá isso não é um review só apresentação tela sempre ligada vai consumir bastante bateria a gente vai falar de bateria já vou voltar é aqui o volume né vou voltar aqui pra sistema e atualizações então aqui você vai ter a parte de atualização reiniciar desligar desconectar ou redefinir e aqui sobre você vai ter informações sobre o relógio o e-mail número do modelo a versão do Harmony AS e todas essas paradinhas não tem mais nada pra cá vou mostrar então a parte dos treinos clicou no botão aqui do lado aqui você tem os treinos cursos e planos é a primeira coisa que aparece clicando em cursos e planos você tem aqui cursos de corrida você já tem pré-definidos cursos pré-definidos 13 e aí você pode clicar sobre eles eu vou clicar aqui na exclamação corrida barra caminhada básico durabilidade dificuldade fases tudo isso aqui voltando você pode escolher uma dessas, 22, 25 minutos 28 minutos cada uma vai ter uma intensidade tá vendo e um grau e aí você tem correr tem muita coisa muita coisa e aqui você tem os cursos personalizados que aí você vai precisar abrir o aplicativo do Huawei Health que a gente já vai mostrar pra vocês já já e aí você pode personalizar então acredito que dá pra fazer aqui treino intervalado também né que a galera gosta e aqui os modos de treino os cursos e aqui você vai começar corrida indoor caminhada ao ar livre caminhada indoor ciclismo tem mais de 100 ciclismo indoor natação em piscina nada em água aberta pular corda caminhada na montanha trilha corrida em trilha ski snowboarding ski cross country triatlo elíptico remo outros personalizar configurações de treino enfim pessoal tem muita coisa né e aqui a gente já tá a opção de tocar música tanto no iphone quanto no android ele vai tocar a música então você pode tocar a música do relógio e ele pode também dar pausa e tocar a música que tiver sendo reproduzida no seu smartphone tanto o iphone quanto o android lembrando que no iphone você não consegue transferir habilitar a opção pra transferir músicas direto pro armazenamento interno do watch aqui do gt3se pessoal a Huawei disse que esse cara aqui assim como os outros smartwatches dela basicamente todos que eu utilizei até hoje duram 14 dias de bateria falei um pouquinho no começo do vídeo mas se você tiver utilizando ele com o gps ligado uma atividade constante ele vai durar até 17 horas com o gps continuamente ligado então se você fizer um uso aí mais ou menos de 2 horas de gps por dia você vai ter mais ou menos uns 5 dias de bateria lembrando que no uso hard eles dizem que pode durar 7 dias eu acredito se você usar muito gps pode durar um pouco menos até uns 5 dias eu conheço gente que faz 3 dias galera que usa realmente para esportes ele vai durar 3 dias ele tem um gps aprimorado melhor do que tem no gt3 é igual função de gps é a mesma função de gps que tem no runner da Huawei então tem uma função de gps muito boa que permite até você por exemplo fez um caminho você voltar para aquele caminho que ele tem uma acuridade ótima de gps vem com essas funções novas que vocês viram aí que vocês viram não que eu vou mostrar para vocês já já no app que é a função para você dar um match com a cor de alguma coisa que você fez uma foto pode tirar uma foto da roupa que você vai estar utilizando tela AMOLED 1.43 polegadas já falei 46 milímetros é essa caixa aqui e é construído em plástico até no site diz aqui caixa do relógio está aqui preto, grafite verde e selvagem que é as duas cores material fibra polimérica polimérica durável então é um polímero já escutaram polímero então é uma mistura é um plasticão é leve o relógio é bem leve é bonitão é a estilo para quem gosta de fazer esportes enfim é mais um Huawei Watch GT 3 com umas coisas a mais como as firulas que tem no GT no runner e algumas coisas que não tem no GT 3 por exemplo como a construção que é de metal não é uma construção de plástico enfim vou mostrar para vocês aqui vou colocar ele aqui vou abrir aqui o Huawei Huawei Health que eu tenho em algum lugar aqui cadê Huawei Health aqui ó saúde da Huawei já está sincronizado aqui tá então vou clicar aqui no Watch e aqui vocês estão vendo aqui basicamente as coisas que você tem tá vendo a função música só habilita no Android então você pode clicar aqui e você pode transferir músicas ó gerenciar músicas você vai poder colocar músicas aqui no dispositivo Android na Apple não aparece aqui a App Gallery então aqui você vai ter alguns aplicativos que você pode instalar também lembrando que no iPhone também não aparece a função da App Gallery lá vai carregar já aqui tem alguns nada muito útil aqui ainda de aplicativos de terceiros mas ó você tem aqui ó câmera óptica e sound tem essas coisinhas aqui ó que já tinha em outros smartwatches disponíveis outros smartwatches da Huawei para você instalar mas como você está vendo por aqui não tem o Strava disponível até que aumentou tem bastante coisas aqui não tem Strava mas ó vou sair daqui vou mostrar para vocês o que eu uso ó esse aqui é o aplicativo que eu falei no começo do vídeo ó Health Sync eu ainda não sinquei com aliás não preciso nem sincar porque já está sincado com meu relógio com meu Huawei Health aliás ó é o Health Sync as atividades e o peso ó ele vai pegar e vai sincronizar automaticamente ou eu posso vir aqui ó e sincronizar a hora que eu quiser aí ele vai pegar né ele sincronizou aqui ó que agora não fiz nenhuma atividade com o relógio ainda quando você for lá no Strava as suas atividades vou abrir aqui o meu Strava vamos aqui em atividades ele vai estar registrado todas as atividades que você fez ó as últimas aqui são do Apple Watch Ultra mas tem várias aqui ó pra baixo que eu estava fazendo com o Huawei Watch GT3 várias realmente aqui então ele importa normal dá para utilizar então esse aplicativo fica a dica vou deixar o link do aplicativo aí também que chama Health Sync na Apple não tentei instalar ainda mas acho que deve ter também voltando aqui para o Watch vamos para a parte aqui ó de baixo você tem aqui o encontrar o dispositivo alarme contatos você pode definir contatos favoritos resolução de problemas aqui você tem relatório do clima enfim pessoal configurações atualização de firma é por aqui agora a parte dos das Watch Faces você tem as que você pode comprar e as que você já tem então aqui tem uma lista paga para você comprar e aqui em meu deve ter um histórico de compras aqui que vamos ver se ele aparece porque tem tem uma compra aqui mas já comprei mais vira e mexe some essas compras aqui histórico de download vai ter os históricos das Watch Faces que eu já fiz download aqui e aqui pessoal o lance interessante ó essa aqui você pode colocar foto né caso você define lá no relógio você pode definir uma foto normal acabei de mostrar para vocês mas esta aqui ó é a Style que não vem quando você baixa o aplicativo Huawei Health você vai abrir lá pelo iPhone não tem então você clicou aqui ele vai carregar e está vendo ó isso aqui ele definiu com base na última foto que eu fiz de uns tomatinhos então eu vou colocar um mais aqui ó vou definir galeria tinha uma foto minha aqui foi esses tomatinhos aqui que eu cliquei na outra foto tá deixa eu ver algo aqui que tem a família umas Heineken ali deixa eu ver se tem alguma coisa aqui uma foto de camisa amarela vamos ver se ele pega o amarelo aqui da camisa para fazer algo vamos deixar aqui só para ver se ele vai pegar o estilo aí ó fez e aí ele te dá essas opções para você utilizar para combinar com o look que você vai sair talvez a cor da sua pulseira e aí você vai pode utilizar vamos colocar vamos colocar essa aqui colocar essa aqui definir salvar salvar aqui e provavelmente ele já vai fazer um update aqui ó pronto ó e aí ficou estilizada na cor da camisa aqui tem a dia da semana é esquisito que tinha uma que eu coloquei agora há pouco que o dia da semana estava em português essa aqui veio em inglês mas aí ele definiu então uma watch face com base na cor da foto que eu escolhi você pode fazer uma foto na hora ele deixa fala se você quer fazer uma foto ou quer pegar uma que já tenha feito é a que veio na Apple essa aqui mas vamos lá para o que eu gostei vamos deixar essa aqui que eu gostei essa aqui galera que a galera já está acostumada é para você colocar foto tá você pode escolher uma foto eu defini já uma agora aqui uma foto minha e aqui você pode mudar os estilos então você clica aqui você vai mudando os estilos vamos ver se vocês conseguem ver mudando o estilo cada uma que eu clico olha o estilo do relógio mudando tá vendo e aqui por último você pode mudar o que você quer na parte de baixo se você quer o relógio se você quer o batimento cardíaco se você quer exercício se você quer a contagem de passos então você vai fazer a configuração e aqui segundo plano é só onde você quer para escolher a foto então se você vier aqui telegram imagens e eu defini essa aqui e aí eu peguei a foto diminui a foto era uma foto quando andava de bike ainda e cliquei aqui vamos lá e aí ele definiu ele pode definir abaixo ou acima o relógio aí vai de acordo com a foto que você colocou bom pessoal é isso aí esse vídeo gigantão do Huawei Watch GT3 SE se der tempo que a Huawei me deu um tempo curto para fazer os vídeos desse cara eu trago um outro review mas é basicamente isso aqui os smartwatches da Huawei são bons eu gosto demais a dica de aplicativo para simcar no Strava quem quer é aquele lá não dá para instalar aplicativos conhecidos como Strava mas tem essa solução para fazer agora a bateria sempre dura muito realmente perto de vou falar para você de 8 a 10 dias se você não fizer exercícios e depende de quantas notificações você recebe chamadas enfim é um monte de coisa que vai definir quanto você vai ter de bateria mas o GPS promete ser tão bom quanto o GPS da versão Runner e é um dispositivo que é construído aqui de plástico esse foi então o vídeo do Huawei Watch GT3 SE volto com um review umas informações extras se der tempo se não der esse é o vídeo de apresentação do produto links estão na descrição vendido exclusivamente por enquanto pela Magalu e vou deixar o link do Aliexpress também quem quiser importar o dispositivo basicamente é mais ou menos a metade do preço lá no Aliexpress geralmente não é taxado geralmente beleza se você gostou do vídeo se inscreve no canal deixa um like e até o próximo vídeo ah comenta aí você já usa os smartwatches da Huawei eu gosto bastante pessoal e agora eu vou falar para você fiquei mais contente depois que eu descobri esse aplicativo funcionando para fazer a sincronização com o Strava testa aí no seu vê se funciona até o próximo vídeo tchau tchau tchau